E aí, bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo curtinho aqui do canal, sem enrolação, vamos lá, hidrocarbonetos novamente, agora temos aqui um alcino, ligação tripla, então cadeia principal, 1, 2, 3, se eu vier pra cá vai dar 5, se eu vier pra cá vai dar 6, então minha cadeia principal também tem 6, no carbono 3 eu tenho duas ramificações, uma delas é o etil, então 3 etil, a outra é o metil, 3 metil. Não vai dar espaço aqui, hífen, 6 carbonos, x, aqui, entre o 1 e o 2 eu tenho uma tripla, então como é que eu escrevo isso aqui no nome? 1, in, o, porque é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênios. E era isso nesse vídeo aqui, espero que você tenha gostado, se gostou, curte, comenta, compartilha, tchau!